Dembili, bota o cavaco pra chorar Mandei, meu cavaco chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tô sentada, e pina, e pina essa bunda Só com a escurra, vaca, bunda Senta devagar, senta, senta devagar Senta na cabeça, cuidado pra não machgar Cuidado pra não machgar, vai E pina, e pina Vem me slayer, vem me horror Vem me slayer, vem me horror Vem me slayer, vem me horror Quer ser minha atriz? Amar de vermelho, assar na frente do bonde Colar no cabelo, no insta, manda foto Na frente do espelho, esqui gelou no copo Louca linda, me mandando branca Desce no pano, assar na frente do gelo de cão Pude, pude Pra que ficar dando show? Se minha positiva e se ou Voltou pra casa cheia de sintomas de Uou, 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 uou Uou, uou, uou Cheia de sintomas de Uou, 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 uou É o bravo da putaria Que ela quer, que ela quer Ô lovinha, que cê tá costria Pé de putaria Então vou te dar E toa logo na xareca Ô lovinha, que cê tá costria Pé de putaria Então vou te dar Ô lovinha, que cê tá costria Ô lovinha, que cê tá costria Toda felicinha Mãe, esse tempo de Ela só quer acertar Diatos que tu quer, vou te dar Vai, vai, vai Vai, 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 vai. Oi, gostava tanto de você Tá, tô de baile, maile Tô tentando te esquecer 1, 2, 3 Think I got you pinned Just like the day that I met you Today I got forever Said that you love me But that'll last forever So now I'm sorry Like when you walked out my life When you walked out my life I Volte I 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 Ela pirou na dó de rã Morde aquele corpinho até de manhã Provou topião e a blogueirinha virou fã Movimentando a mola tá Movimentando Muita assanhada e vou levar ela pra casa Então já vai Sorrisinho de puto, deixa ela assanhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem Se o uísque rei nesse Sorrisinho de puto, deixa ela assanhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem Se o uísque rei O que? 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 Hoje mulher Tu vai ser travar as coisas Vai ser N Manda pra eu Se o uísque rei no chão Desce com bundão Desce com bundão Toma 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 Tom Eu postei no status que hoje vai rolar uma sacanagem Então brota aqui na base, senta com vontade, mulher Senta, 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 senta com vontade Faz um gajo na setinha, pica por cima, bate, bate, pica por cima Aquele jeito talentoso vai se apaixonar Eu não posto bebejinho porque eu não lembro de nada Tenho uma glock na bolsa e fico muito safada Safada, 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 safada Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessivo, eu só protejo meu bebê Dá um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessivo, eu só protejo meu bebê Lobezinho do pai, nós cansa demais Lobezinho do pai, ai, 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 ai Lobezinho do pai, que eu amo demais Sério e única, ai, ai, ai Eu fiz o jet com a irmã do pai, sabe que lá na casa Eu me bebo e pedi um hotel de casa Eu tô bem do bem, sabe que ela tem que pensar Pulei a janela Não vai morar com a irmã do pai, não vai morar com a irmã do pai Eu te avisei que hoje eu tô safada Se garante na sentada Sentada, sentada, te dá uma surra vendada Vendada, vendada Se garante na sentada Sentada, sentada Te dá uma surra vendada Vendada, vendada, dada, dada, dada Não pode deixar que o fachado fã É o DJ de outra Minha postura quebra quando ela me olha assim Kikando desse jeito Jogando devagarinho De um jeito carinhoso é a pena Eu não sou da batida, eu tô batendo, 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 eu tô batendo De um lado pro outro do quarto, pra sala da sala, pra loja, eu tô batendo, eu tô batendo Não é preferir Ai, piranha Sinto o porradeiro Tô mirando A nova moda é a rebolada Baixa a palminha e dá uma chacoalhada Pézinho pra frente vem na jogada É que estiluna que lançou mais uma brava Com a luna, tu vem jogar Com a quixa, vem chacoalhar Com a dupla, movimentar Embora Também кажется impressionado Qual quer para essa menina sua peta É que ela estirou para chaco pra botar na boca Ela estirou para na boca Pô botar, tô botar, tô botar Pô botar, tô botar, tô botar, tô botar, tô botar, tô botar, tô Uhu' mate na mão dá pra ela Direto Bigode infinito, cavanhaque desenhado, postura de chefinho KK Glock na cintura, tô fazendo sucesso, tô fazendo sucesso, tô a cara do sexo Esse é o DJ GV de Campos, é o brabo da putaria Pede de novo, pede de novo, só na minha cama e na minha noberço Pede de novo, pede de novo, pede de frente, você passa mal Pede de novo, pede de novo, só na minha cama e na minha noberço Pede de novo, pede de novo, pede de novo, pede de frente, você passa mal Por uma garçada dos heróis O que você deixou pra mim aqui Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Só que ia me mostrar que na roça aprende a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai Galopeira, não para de cavalgar Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua Fazer um sujo na cama, só em mim E ela vem, sacolejando a rabana A frente do seu neném Quer botar a dona brava E se eu vou te dar também Só botar a dona, meu bem Só botar a dona, meu bem Isso é pique de verão R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro Toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa, cachorro Toma tapa, cachorro Diabora, miri, lia, relati Tenta aí, tenta aí representa Ai 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 ai謝 Fijando pode andar Ali eu ai اب Santadão Pedro Ultima o original Cal気 de todo o cansado Andrew Trump Sam Kika em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de mim Ela é louca e sempre pede mais, bebe meus trinques demais Vem falar de amor depois a culpa é minha Ah, esse papo de love não dá, não dá, não dá Ah, essa papo de love não dá, não dá Ah, 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 moça pra que tem que pensar Eu vou te perguntar, vou falar mais, mas eu sou Teto, 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 teto E eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando em mim Kika em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Ai, 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 foi o beco da favela e sentou no colo do pai Ai, 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 foi o beco da favela e sentou no colo do pai Esse é o Andrei Sucessada, o brabo da putaria Kika em mim, eu tô com sua de você por cima de mim Por eu te encontrar, é sequência de lovizinho Lovizinho, 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 lovizinho Eu vou continuar de você por cima de mim Por eu te encontrar, é sequência de lovizinho Pensando pra morrer toda noite na minha cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tudo que eu queria até dizia que era pra amar Tudo pra amar você, tudo pra amar você Eu virei minha vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você Tudo pra amar você, tudo pra amar você Minha cultura quebra quando a brinca é assim Ficando desse jeito, jogando devagarinho Do jeito carinhoso ela perde mais Pode deixar que o postado for Acabou, 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 acabou Só não manda áudio me chamando de amor Da puta puta ali Joga pra trás e pra frente Investe a mão no camãozinho Acordou com a OTJ Eu já sei o que você quer Da puta pulou completamente Minha lady Que incrívelmente é a fazonação Incrivelmente é a fazonação Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí